No momento olímpico de hoje, vamos falar sobre o hipismo. Desde a antiguidade, o homem sempre teve uma forte ligação com os cavalos. Adestrar eles e criar um esporte foi uma consequência. Como esporte de salto, o hipismo surgiu no século XIX na Europa. Faz parte do programa olímpico desde 1900 em Paris. Nos jogos, as provas se dividem em três. Hipismo de salto, hipismo de adestramento e concurso completo de equitação. No salto, o atleta tem a necessidade de passar com o cavalo por uma série de obstáculos espalhados em uma pista. A cada obstáculo derrubado, o cavaleiro recebe uma punição. No adestramento, o cavaleiro deve orientar o cavalo a executar uma série de movimentos sem falar com ele. Já no CCE, ou concurso completo de equitação, são disputadas provas de salto, adestramento e cross country. É disputada em três dias. No quadro geral de medalhas, a Alemanha lidera com 23 ouros, seguido por Suécia e França. No Brasil, tem três medalhas olímpicas no hipismo. Dois bronzes foram nos saltos por equipes, em 1996 e 2000. O ouro foi conquistado por Rodrigo Pessoa, que herdou a medalha de ouro no individual em Atenas 2004, após o cavalo do primeiro colocado ter sido confirmado em caso de dólar. E o Momento Olímpico de hoje fica por aqui. Confira a programação da TV Câmara Jacareí e fique por dentro dos esportes disputados nos Jogos Olímpicos Rio 2016.